Olá, no Jornal da Manhã desta sexta-feira vamos falar sobre o projeto CEMOB na Comunidade. A ação leva a serviços de informação de trânsito e cidadania para diversos bairros de Belém. Você fica por dentro de toda a programação. Mudando de assunto, a chegada da pasta é uma boa oportunidade para garantir uma renda extra. Quem trabalha com a fabricação de ovos caseiros aposta na criatividade para aumentar os lucros. O JN tem ainda as dicas culturais com o projeto Dança Criança que chega à estação Gasômetro e ainda as novidades do Loupará 2014. O nosso encontro é bem cedinho, às 7 horas, aqui na sua 93,7. Você tem escolha, você tem cultura.